Salve galera do canal SextAlpha, hoje eu vou estar trazendo um vídeo sobre o PS4 Tem muita gente que tem problemas sobre o travamento do PS4 Então, hoje eu tenho trazendo uma dica boa para você estar resolvendo algum dos seus problemas do PS4 Primeiro de tudo, a gente vai precisar desligar o PS4 Vou desligar pelo controle aqui Deixa eu ligar ele aqui Aí vamos desligar ele aqui Praca de captura Tá, o PS4 desligado já O que a gente vai fazer? A gente vai aguentar esse botão aqui, ó Botão Power Só aguardar ele desligar aqui, ainda estava piscando aqui, ó Parou de piscar, então vamos aguentar esse botão aqui, ó, até ele dar um pip Aí vamos aguardar mais um pouco, aguentando ele, dar o segundo pip Ok, pode soltar Vou aguardar aqui, ó Vai entrar no modo de segurança do PS4 Aí o que vocês vão fazer? Vou pegar o controle Vou plugar o cabo lá, o USB lá No caso, no caso, eu também uso o HD, né? Fazer um... Deixa eu só fazer aqui Conectar aqui, galera Pera aí, só um instante Aqui, ó Conectei aqui, ó Aí vou apertar o botão PS Aí a gente vai vir aqui, ó Nessa opção aqui, ó Reconstruir base de dados Aí a gente vai Passar aqui pra OK E apertar X Vamos guardar aí Galera, esse... Essa função aqui, ó É só o PS4 que tá travando muito, entendeu? Tá dando uns bugs aí, ó Aí isso aqui ajuda bastante Aí reconstruir base de dados aí, ó É muito bom mesmo, tá? Fazendo uma vez por semana, aí, mais ou menos Às vezes os dados ficam corrompidos Aí ele vai tá fazendo uma reconstrução, entendeu? Deixa eu carregar aqui, ó Vou mostrar pra vocês como... Como melhorar a velocidade aqui, ó Às vezes tá lento Aí com isso aqui ele... Ele deixa até o console mais rápido Vai bem rápido Porque ele tá com o HD aqui, ó Aí tem jogo no HD Mais o HD interno Tem o HD externo E tem mais um jogo no... No HD interno também, ó É bem rápido isso aqui Guarda aí É isso Não vou entrar nesse usuário mesmo Ó, é bem rápido aí Como vocês podem ver, ó Tá bem rápido aqui Não tá travando nada aqui, ó Então é isso, galera Então eu espero que tenham gostado desse vídeo aqui Não se deixe de se inscrever aí É... Qualquer dúvida pode comentar aí Não se esqueça também de... De ativar o sininho Pra receber as próximas notificações aí E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida aí Ou qualquer algum... Algum assunto aí Que vocês querem que eu trago aí É só... É só deixar no comentário E é chamar aí Que eu faço um vídeo aí Ensinando como tá fazendo aí Beleza? Valeu